Olha a boiada branca, olha os bois aqui galera, o bicho é grande viu, olha, olha, chega, olha lá, olha olha, cada um grande tem ali um, dois, três, quatro, cinco, seis olhando para mim aqui, olha, seis não são bravos, vou esperar a galera ali, Espera eles Oi, quer comprar água não? Aonde? Nada, eu vou comer pilãozinho rapaz, tá pertinho, eita caramba, quase que eu caio agora Hein? Que lãozinho, tem ladeira aqui não, que é quase plana, a ladeira é só ali na frente para pegar o calçamento Ahhh! Ah! Vai deixando, hein? Ele passa no mato. Oxi! Ainda tem uma leveira nesse tempo? Tem. Tem algo, né? Eu digo mais tempo. Vai lá, foi! Show, galera, você passa aqui a minha frente. Vai, perfumar tu um pedacinho. Hein? Vai, perfumar tu um pedaço. Bora, galera do YouTube. Se inscreve no canal aí, o visto por último aí, o paraibano aí, ó. Pode ir para! Para ajudar esse paraibano, galera, no YouTube. Deixa o like aí, para o YouTube reconhecer aí. E o vídeo é bom, hein? E compartilhar com as pessoas. A ladeira é aí, né? A pequena, né? Sim. Não, 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 não. Pai! Que lindo, né? É um negócio ali, né? É, acho que é. Oi! O quê? Espera aí, o quê, homem? Vou esperar tu no sol, é? Oxi! Ali em cima! Olha só como é que está a florida! E aí, pessoal! Vamos voltando aqui da zona rural de Pilõezinhos. Olha as vacas aqui, ó! Sai aqui da contramão. Pegar aqui um pouco do calçamento. Vamos sair na cidade A cidade de São Paulo Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, rapaz. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.